Deus vem revelando e nos trazendo para a necessidade de enxergar a urgência da volta do Senhor. Ele está mais próximo do que pensamos, já que para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Passa rápido para Ele, que não está sujeito ao tempo. Em Gênesis, Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Contando a partir da morte de Cristo, em torno de 2030, poderíamos estar no limiar do final do sexto milênio. Contudo, se o intervalo da igreja for da ordem de dois mil anos, e considerarmos o que está na Bíblia, de que um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia, temos algo digno de nossa atenção. Sabemos que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia. Se a era da igreja durar dois mil anos, estamos bem próximos da vinda do Senhor. Se a morte do ungido ocorreu em 30 d.C., começaria a última semana em 2030. Se isso acontecer, teríamos apenas sete anos. A minha intenção não é fazer previsão, mas provocar um espírito de urgência. Precisamos deixar nossa vidinha de lado e nos alistar no seu exército, começando conosco, em nossa casa e em nossa igreja, através da pregação do Evangelho, através da palavra. A Bíblia, livro sagrado de fonte de sabedoria milenar, fala sobre um evento futuro chamado Arrebatamento da Igreja, uma profecia que tem instigado a curiosidade e a reflexão de milhões de pessoas ao longo dos tempos. Neste acontecimento, os cristãos vivos serão levados ao céu para encontrar Jesus Cristo em sua segunda vinda. Tal evento é considerado de extrema relevância na escatologia bíblica, pois marca o fim de uma era e o início de um novo tempo na história da humanidade. Você já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? É uma profecia antiga que descreve eventos cruciais que levarão ao fim dos tempos. Exploramos essas profecias, desde a reconstrução de Jerusalém até a grande tribulação e a segunda vinda de Jesus Cristo. Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Há mais de 2.500 anos, um decreto do rei Artaxerxes da Pérsia marcou o início das 70 semanas de Daniel. Isso desencadeou um período de sete semanas, ou seja, 49 anos, durante os quais Jerusalém foi reconstruída das cinzas e o majestoso templo erguido mais uma vez. Em seguida, avançamos para as 62 semanas, totalizando 434 anos, quando algo extraordinário aconteceu. O Messias, Jesus Cristo, entrou em cena. Durante esse tempo, ele viveu, pregou, morreu e ressuscitou, cumprindo profecias e transformando vidas. Então, chegamos ao terceiro período, uma semana ou sete anos, que ainda não se cumpriu. Chamada de a grande tribulação, será um período de intensa perseguição e angústia, especialmente para os judeus, como previsto nas profecias. Aqui é onde as coisas ficam verdadeiramente intrigantes. Os últimos sete anos do fim estão repletos de eventos catastróficos. Anticristo, um líder mundial sedutor, surge e persegue os cristãos. Um tratado de paz entre Israel e os árabes é assinado e quebrado pelo anticristo, que estabelece um governo mundial tirânico. É o início da grande tribulação, um período de sete anos de sofrimento e angústia para a humanidade, principalmente nos últimos três anos e meio. Mas ainda há esperança, para os que ficarem na grande tribulação. Esses sete anos angustiantes chegam ao fim com a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele derrotará o anticristo e estabelecerá seu reino milenar na terra, trazendo paz e justiça. As interpretações das setenta semanas de Daniel são diversas. Algumas afirmam que esses eventos já ocorreram, enquanto outras apontam para um futuro ainda por vir. A Bíblia deixa claro que os últimos sete anos ainda não se cumpriram. As setenta semanas de Daniel são uma profecia profunda que descreve eventos culminando no fim dos tempos. As interpretações podem variar, mas uma coisa é certa. Os últimos sete anos do fim serão um período de tribulação e angústia, principalmente os últimos três anos e meio. Este é um chamado para reflexão e preparação, pois, como nos ensina a Bíblia, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42 Missionários desempenham um papel crucial, reconectando o homem com Deus, trabalhando não apenas com o espírito, mas também com a alma. A alma precisa ser governada por Deus, não pela moda deste mundo, pois, tudo deste mundo jaz do maligno. O homem vive hoje na rotina imposta por esse mundo, que jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás, o adversário de Deus, e caluniador e acusador de nossos irmãos. Satanás sistematizou esse mundo para manter as nações entorpecidas. Temos de estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, melhorar de vida, ter estabilidade financeira, casar, dar-nos em casamento. Tudo isso nos entorpece. Isso é como colocar rãs em uma panela com água fria que é aquecida pouco a pouco, cozinhando-as, sem que percebam. A geração de Noé zombou dele ao vê-lo construindo uma arca em terra seca. Continuaram vivendo para o seu prazer. Cada vez mais o homem se aprimora em seu desfrute, seja para comer ou beber. Contudo, quando Noé entrou na arca, uma chuva copiosa que não parou levou a todos. Precisamos viver apercebidos. Satanás está ganhando muitos jovens pelo entorpecimento desse mundo. Quando o anticristo vier, terá 200 milhões de cavaleiros para lutar contra o povo de Israel. Esses exércitos, juntamente com os 10 reis que estarão debaixo do controle do anticristo e do falso profeta, que irão lutar contra o povo de Deus. Ele já começou essa lavagem cerebral, tirando a sobriedade das pessoas para controlá-las no futuro. Que todos possamos ser capturados com a visão do arrebatamento, porque Deus precisa de nós para fazermos parte dos exércitos de jovens santos. Deus quer que façamos a vontade do Pai, para que possamos dominar contra os inimigos. Todavia, quando se trata dos inimigos de Deus, dos seguidores do anticristo, falso profeta e diabo, esses serão executados por Deus. Os que têm o nome da besta na sua fronte e mão direita são um com o diabo. Nós somos um com o nosso rei, Jesus Cristo. Por isso, temos em nossa fronte o nome do Cordeiro e do Pai. Somos um com o Cordeiro, um com Deus. Não sejamos influenciados e contaminados com o ambiente do pecado criado por Satanás. Os que ouvirem o Evangelho podem ser salvos ainda. Mas os que declaradamente quiserem continuar a seguir o diabo, continuarão sendo um com ele e serão julgados. Os vencedores não se contaminaram com a malícia do diabo. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro e estão sendo lavados pela água da palavra. Deus os purificou e os está tornando puros e sem mácula e sem defeito. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Precisamos despertar. O Senhor está voltando. Essas revelações nos preparam para a volta do Senhor. E não há tempo a perder. Israel também é um sinal importante nesses tempos finais. As coisas estão acelerando. E a urgência está aumentando para estar preparado para a volta do Senhor. É fundamental entender que, embora a Igreja e Israel tenham diferentes papéis no plano divino, ambos desempenham um papel significativo nos eventos dos tempos finais. Olhar para Israel como um indicador dos tempos é válido, especialmente quando vemos sinais, como o renascimento do Estado de Israel em 1948. Devemos lembrar que, como seres humanos, não podemos fixar uma data exata para a volta do Senhor, pois somente Deus conhece esse momento. No entanto, devemos estar atentos aos sinais dos tempos. Como mencionamos, vemos sinais para todo lado que nos indicam que a volta do Senhor está muito próxima. Além disso, é crucial enfatizar que, enquanto observamos esses sinais, não devemos ficar obcecados com as coisas terrenas, pois esse mundo vai passar. Devemos pensar e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, focar em fortalecer nossa conexão espiritual com Deus. Devemos nos preparar espiritualmente para a volta do Senhor, formar um exército espiritual, e estar atentos aos sinais dos tempos, incluindo o papel de Israel nesse contexto. A urgência está aumentando, e nossa busca por Deus deve ser constante enquanto aguardamos seu retorno. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.